Eu desativo, eu só jogo bomba, cara. Aí que depois que eu desativei aqui o proteger. Já faz muito tempo que eu não jogo. Isolado, 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 vou ver embaixo. Não é embaixo. É em cima, é em cima. Maravilha, eu tô com granada. Frague neles. Em cima da onde, rapaz? Embaixo é mesmo, foi como é? Tá lá em cima, vou te mandar. Ah, tá lá em cima mesmo. É, rapaz, tô vendo o geral ali caindo no Milt. O Milt fez a festa ali, você não tem noção. Destrua a câmera aí, ó. Aqui se destruiu. Alguém destruiu aqui, a Twitch destruiu. Aí eu fui visitado ainda. Será que não tem Valkyrie? Não. Tem mira. Cadê a Twitch agora pra destruir aquilo ali? Ah, porra. Vem continuar em mim. Foi mal. Ah, véi, tomei balaço. Eu juro que achei, cara, que era o Yeager. Tem um Hulk na mira. Tem um Hulk na mira ali. Tem um Hulk mirado aí, véi. Cuidado. Não, 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 tá na mira, na mira, 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 mira. Tem uma mira ali, não tem ninguém nessa sala do Diego. Não? Não, tem uma mira lá. Por causa disso que você já tá matando. Tá na mira destruída. O Alex, deixa. Vé, vé. Já viu o que aconteceu? Começando a atirar? É. Foi mal. Caraca, ele rushou ainda. Boiola. Quanto é o que eu tô no desespero? Vou ficar preso no mute também, senhor Bici. Não, já tinha destruído já. Destrua a câmera. Isso. Aí. Foi difícil, mas conseguiu. Eles estão em cima. Não, vai te olhar por trás dela. Vai, despeita. Isso é bom. Vai pra morte. Falei que é pra morte. Deixa eu falar caralho pra caralho. Morreu. Nossa. Ainda achei que ele fosse matar no finalzinho ali. Pelo menos a mira. Pô, a mira nem caiu. Caraca. Tô até dormindo aqui, mano. Você jogou muito chato, louco. Tem hora que é muito chato. Você jogou. Quanto cê perde, mano. Quanto cê perde, eu faço, né? Vou perder não que é bom, né? Perder não que é bom, né? Que é bom, mas não tu da hora também. Depende de quem você tá enfrentando. Uma vez, duas, três, tudo bem. Toda hora tá morrendo. Conseguiu jogar esse negócio? Não, os caras pegam um spot e mandeiam. Pegam... Bosta. Bosta, pô. Falou com cês. Tchau. Cara, não sei nem o que é que é que é o repé. A vó que é dentro da DK. A vó que é dentro do... Tava dentro da DK no repé. Brincadeira, né? O Miltzinho aqui ia ajudar o Bandit Será que você vai abrir a janela Eu vou abrir pra E-Milbo? Ficar o Elit lá em cima, fi Fando os escondidos Tem que ir cá, né, mano? Tem que ir no lugar que vai entrar Eu tenho certeza que eles vão entrar por aqui Eu acho Rapaz, quase que eu fiz besteira agora Achei que eu tava com arame farfado Eu tava com o C4 Esse é o tal do Mula Eu apertei ali um duas vezes Sorte que não soltou a granada A C4 Não detonou Arrebenta não Senão eu vou acabar morrendo Pensa, na minha frente A câmera vai interrogar Cuidado, tem um tweet aí Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí, cara Vou jogar esse fato Porra, velho Ô Elit, se você conseguir ver o Jäger Dá É HP pra ele Ah, não, ele tá aqui embaixo Deixa, ele tá aqui embaixo Pariu, morre Ô, recruta Porra, velho Ah, meu Deus Vou jogar esse negócio não Sim, 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 sim Amira, pulando Não vai passar merda aí não Tchau, teve Cara, a tweet deu mole Por quê? Ela atirou em mim E voltou Saiu correndo Ao invés de puxar a secundária Ela matou o cara E ficou Fugiu Me dar as costas assim Não dá, né? Soltou a tweet lá E mandou soltar Quem tinha falado que ia ter Goku Black? Hã? Não, o cara tá falando ali na mensagem ali E não tá falando ali Eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto assim e aí a droga destruir o meu drone velho sacanagem a dar o tiro por causa da minha localização tem que ficar tranquilo essa porra e o doador não quero ver cadê o que vem aqui ou os led vem aqui abre por favor e brigadão e só falta o termite ali agora o termite caraca abri aqui velho fazer rapel para pular nessa altura louco mas não dá até raiva também esse jogo viu ah tá marcando aí o hélio tenta vir dar uma volta ali ó dando a volta ali aonde cadê você tem caravina pra cá caravina pra cá estou escutando muito fácil cuidado rapaz eu sou maluco sabe onde ele tá não vou dronar espera calma aí eu vou dronar o drone usa a tweet eu uso a tweet pega o refém olha o hélio tento rapaz matando os caras na pistola esse aí não vale nada tá vendo tô nervoso eu tô brabo te falei tem que jogar nervoso eu tô errou com quem eu jogo é de volta pode ir eu vou de capcom e em tachanka tachanka é o cu E aí E aí e não tem lugar para cortar chanque ali não e pensa em cima e o cara não tem como tá tinha aqui aquilo se você botar o escudo na frente o negócio você agora ainda consegue se proteger melhor e sim E aí 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 e eu tô reforçando aqui ó Como é que tá? Eu me foquei Já reforçado, já reforçado Já reforçado já Bruno e Bruno, tá Esse pedacinho eu vou cortar Alguém reforçou lá o sapão Não Eu não vi se aqui tá reforçado Ai 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 O cara é idiota O cara é idiota Galera, o negócio aqui é que você tá feio aqui, ó Ninguém reforçou ali, ó Não, aqui em cima E aí também Tem Ashe, tem Ribana Não tem Ashe ou tem Ribana? Sei lá, mano, olha uma mulher de capuz lá Você falou certo Porra, que pariu, hein, mano Nossa, tomou um tiro, chegou até a jogar as pernas pra cima Tem Ashe ou tem Ribana, tô falando Não, a Ashe foi Ribana, só tem a outra Só que tem Ashe e tem Ribana Tem as duas, tá junto Piranha, né, velho, solto aí Que isso, rapaz, fale mal assim dela, não Ganha duas piranha Fim nada nessa partida, velho Acabou? Uhum